A CIDADE NO BRASIL Temos um indivíduo, seis horas É, alguém precisa comer esses pãezinhos que eu fiz Bom trabalho, JJ, valeu Tô falando dos pãezinhos Fiquei triste que as pastas não eram gotas de chocolate Mas aí na quarta mordida, pensei Que droga! JJ, preciso que você termine essa missão Quando me mudei pra cá há três anos É, eu sei, você fez uma promessa Chega de trabalho de campo, foco no trabalho de inteligência e na família Ai meu Deus, meu coral está em truco primeiros Eu vou pra Itália Acompanhante? Tá falando sério? É como se eu nem te reconhecesse Só fica aí sentado Parecendo um abacate velho ficando mole Vamos colocar o show na estrada Tem certeza de que consegue? JJ, eu vou me divertir nessa viagem E se você for ficar no meu caminho Então pode se considerar meu inimigo Eu tô entrando Eu não sei quem tá aí, mas é melhor estar vestido Entrem Há uma bomba sobre o Vaticano Preciso do meu homem mais qualificado liderando essa missão É pra já Droga! Não me ignora! Ele é tão constrangedor Por favor, pai Para Dá mais um Dá mais um Mete o pé novinha Temos que impedir que essa bomba exploda Mas vou precisar da senha do Wi-Fi do Vaticano Não, tô brincando Eu faço isso O que acham que é? O Papa? Provavelmente É, eu acho que ele já... É, eu não precisava fazer isso Coronel, essa é minha esposa Isso foi estranho Dê-me, 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 dê-me Porque não me tem, no Baby, dê-me É, eu acho que ele já...